O inverno só começa no próximo dia 21, mas o frio já chegou. Ah, não é frio. Aqui qualquer friozinho que dá, você vê o povo aí de gorro, de poncho, bota até aqui não sei aonde, com cachecol no pescoço enrolado, parece uma bola de... sei lá, parece uma pelota de coberta pra rua. Bom, nessa época aumenta o consumo de alimentos mais calóricos. E quem vende esse tipo de produto é que sai no lucro. Por quê? As pessoas querem comer coisa mais quente. Por exemplo, tempo do frio. Tempo do frio. Você gosta de comer salada no tempo do frio? É complicado você comer salada no tempo do frio, não é mesmo? Então você parte pra quê? É caldo, uma mandioca frita, né? É uma coisa mais grossa, mais quente. Aí enfim, aí não dá, né? Vamos lá. Se você acorda cedo, já deve ter reparado, né? O dia tem começado com um espetáculo no céu e as temperaturas lá embaixo. E mesmo quando o sol vai ganhando força, o agasalho ainda fica mais tempo no corpo. Muito frio, demais. E aí eu tô vendo que você é assim, mesmo na caminhada, tá de agasalho. Tem que se agasalhar, né? Porque senão, às vezes, pega um resfriadinho assim. Se movimentar é a saída de muita gente pra espantar o frio. A caminhada passa alongamento, né? E antes de sair de casa eu me agasalho. Ah, e opções pra se esquentar tem aos montes. Eu gosto de tomar um chá, meu estoque de chá já tá lá pronto. E ontem mesmo eu tomei uma sopinha de noite, eu gosto de tomar uma sopinha e um caldinho. Eu tomo chocolate quente. Vamos combinar uma coisa, nesse tempo mais frio não dá pra ficar só na saladinha não, né? E é super natural que a gente sinta mais fome e mais vontade de comer alimentos quentes e calóricos. É porque o nosso corpo precisa manter a temperatura e pra isso gasta mais energia. E receitas deliciosas pra isso não faltam. Nesta padaria que fica na região centro-sul da capital já está aberta a temporada de caldos. Canjiquinha com cebolinha, mandioca, canjica doce. Tudo bem quentinho pra ser consumido na hora. E se o cliente quiser, ainda pode levar pra preparar em casa. Então a pessoa pega, só esquenta. Então assim, bem prático. Pães especiais, queijos e frutas pra fundir, vinhos, também tem boa saída. Mas o bom e velho pãozinho de sal é o campeão de vendas. Tanto que é preciso aumentar o número de fornadas no inverno. A gente percebe que nesse tempo de frio as pessoas consomem mais, comem mais. E para os amantes do frio a notícia é boa. Na semana que antecede o inverno, os termômetros devem continuar marcando mínimas mais baixas, na casa dos 12 graus. A previsão é que seja uma estação bem típica, de temperaturas amenas e tempo seco. Houve a passagem de uma frente fria pelo litoral da região sudeste. E após a passagem dessa frente fria, houve o avanço de um sistema de alta pressão. Então esse sistema de alta pressão é acompanhado de uma massa de ar frio e seca, né? Que tende a ficar estacionada aqui nessa região do Brasil, pelo menos até o horizonte da previsão do tempo. Aí pelo menos para os próximos 10 a 12 dias aí deve ficar estacionada.